A terra amada do sertão Repentista finaliza Um repente de cordel Feito aves de rapida Devorando a carneça Varredor é sempre o vento Que carrega dessa estrada Um aboio da boiada Ao olhar de um baqueiro Pois cantar já não basta Nessa vida tão sofrida Repentistas de rapida Suas imãs são mortíferas Se abastece o carniceiro Emudece o cantador Lá se vai a esperança De um velho lavrador As vendeiras tecerão As mortalhas em comas Se os filhos desse chão Não saírem dessa desgraça Se os filhos desse chão não saírem dessa desgraça Amém Amém